Embora, no passado dia 7 de Abril, o Sr. Ministro da Federal Nacional, na batalha, reiterou promessas de cumprimento naquilo que falta cumprir, o Estatuto do Antigo Combatente, bem como eventual ajustamento naquilo que importa ser ajustado. Porque a Pátria não pode enviar para a guerra e depois esquecer-se daqueles que enviou para a guerra para a Saberá. E esquecerem-se pelo deburso do tempo, ou pela desatenção das circunstâncias. Mas há pretensões muito específicas que a ATFA tem defendido. A demora nos processos de qualificação onde sentem as Forças Armadas. A prioridade no acesso à habitação social. A possibilidade de revisão dos processos de qualificação antigos. De combatentes que viram o seu estado de saúde agravado ao longo dos anos. Aumentando o grau de invalidez e, em alguns casos, ou em alguns casos, podendo vir a ser qualificados com 300 Forças Armadas, o que não sucedia anteriormente. É um mundo de regiões que resultam do respeito do princípio da justiça. O princípio da justiça não pode deixar de atender também ao fator tempo. E aqui o fator tempo quer dizer 13 anos de combate por Portugal e mais décadas, agora já há 50 anos, lutando por direitos legítimos, que alguns, que entretanto nos deixaram, não puderam ver reconhecidos. Mas que outros devem ver reconhecidos em vida. E não com a consolação de reconhecimento a título póstulo. Eu tenho a certeza de que o Sr. Ministro da Justiça Nacional está atento a tudo o que foi dito e ao que já sabia, e ainda vai saber mais. Mas eu não queria deixar passar esta ocasião sem agradecer-vos de forma simbólica, tal como dois meus antecessores o fizeram no passado. O Presidente Mário Soares, em viado aos anos 90, quando vos condecorou com a Ordem do Mérito, tratava-se de condecorar a vossa dedicação a uma causa socialmente provada. Depois, mais próximo de nós, o Presidente Aníbal Cavaco Silva, quando o reconheceu, atribuindo-vos à Ordem da Liberdade. Significa que a vossa luta foi também uma luta pela liberdade. E agora? E agora? Pelos 50 anos, para cobrir tudo isso, e de algum modo abarcar aquele mundo que acontecer, e aquele mundo que tanto vos deve, eu vou entregar-vos a insígnia de membro honorário da Ordem do Infante, D. Henrique. Hoje, como sempre, em nome de Portugal. Obrigado. 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 Obrigado.